Tomy, Murphy, eu já entendi, certo, Murphy? Eu estou mexendo nas calças, cara. Murphy, fale com ele, cara. Olhe para mim, Murphy, fale com ele, cara. Vamos, fale com ele. Murphy, não faça isso. Mantenha a cabeça bem firme, louco. Ou vai estragar o meu balanço. Murphy, qual é o número que eles gritam antes de atingirem a bola? Quatro. Quatro, está certo. Fale com ele, cara. Fale com ele! Quatro. Jesus, eu errei tudo. Preciso treinar mais. Tomy tem um morto aí no chão. Vamos embora. Olha só, ele vai continuar me devendo, mas eu não acerto uma hoje. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau.